E aí Como eu vou de retomar Nosso dia que é pobre, ele é os caseros Oh my god! Ele tem um black bob hair na frente! Oh my god! Ele tem um bob hair na frente! Oh my god! Isso não é lindo! Isso não é lindo! Trying Korean food. I love Korea, but I don't like Korean food. Where do you come from? I love Korean food! Waiter is showing us how to cook the chicken. What a B2G? Come on with them! Pode contar! Actually, esse é o mesmo? Não, não não. Não é? Eu quero usar ali, cara! É um bobo. A CIDADE NO BRASIL 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 G tighten A CIDADE NO BRASIL E aí E aí Eu tô com medo de ficar com medo Eu também tô com medo Eu tô com medo de ficar com medo Eu vou falar com interessante Oi 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 Vamos! 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 A R$100,000! Mãanakim, mã, no stunts here, please! How to fall off a staircase? Step 1, Step 2. Where I'm playing music in my video. It's my time to get started. vamos ver see you in my next vlog don't miss it make sure to like, comment, share and subscribe to my channel don't forget see you in my next vlog